E seis, tô na brincadeira, tem black, tem copão No baile do PU, só linda sua tesão Olha isso, eu tô jogando, recalcada, barbando Sustenta a maloqueira, quebrava, movimentando Copão, tô embrasando, bebê, tô destalqueando Cogitando, tô sentando no PU, te admirando E vem jogando, e vem sarrando Maloqueira dos meus sonhos, quero ver você sarrando De copão, tô embrasando De copão, tô embrasando, bebê, tô destalqueando Cogitando, eu sentando no PU desse malandro Vou jogando, vou sarrando, maloqueira dos seus sonhos Quero ver você sarrando, maloqueira, vou jogando Maloqueira, vem jogando, maloqueira, vem jogando Maloqueira, vem jogando, maloqueira, vem jogando Maloqueira, vem jogando, maloqueira, vem jogando Maloqueira Anitta Maloqueira, vem jogando, maloqueira, vem jogando Maloqueira, vem jogando, maloqueira, vem jogando Maloqueira E cês tô na brincadeira, tem black, tem copão No baile do PU, só linda sua tesão Olha isso, eu tô jogando, recalcada, babando Sustenta a maloqueira, quebrava, movimentando De copão, tô embrasando, bebê, tô destalqueando Cogitando, tô sentando, no PU te admirando E vem jogando e vem sarrando Maloqueira dos meus sonhos, quero ver você sarrando De copão, tô embrasando De copão, tô embrasando, bebê, tô destalqueando Cogitando, eu sentando, no PU desse malandro Vou jogando, vou sarrando, maloqueira dos seus sonhos Quero ver você sarrando, maloqueira, vou jogando Maloqueira, vem jogando Maloqueira, vou jogando Maloqueira, anita Maloqueira, vou jogando, maloqueira, vou jogando Maloqueira, vou jogando, maloqueira, vou jogando Maloqueira Legenda por Sônia Ruberti